Gostaria que falasse como é trabalhar com o Ramon Dias, levando a seleção argentina, hoje está aqui no futebol brasileiro, com o trabalho dele dentro de campo. E para o Ramon, como é trabalhar no futebol brasileiro, Ramon? Você que tem história no futebol argentino, e agora com a sua segunda passagem aqui no Brasil, o que você traz de diferente, que traz de bom da Argentina aqui para o futebol brasileiro? Como eu respondi na pergunta anterior, o Ramon, ele foi um excelente jogador, com um currículo imenso. Então, para nós, trabalhar com esse tipo de gente convencedora é muito bom, nos dá as melhores referências, e principalmente sendo da posição, é mais proveitoso para nós. Então, eu sempre tento perguntar o que ele acha, quais são as movimentações, os posicionamentos que ele prefere. Porque eu sei que a resposta vai ser a melhor possível, porque é um cara que entende muito da língua, muito sucedido na posição, então é sempre bom, e é uma vantagem para nós, que jogamos na frente, ter ele como nosso jogador. Contento por ele. Estou muito contento por ele, por o resultado que obtuvimos, eu creio que foi um partido muito importante para nós. E a gente tem que estar contenta, temos que ter paciência, porque neste tipo de partidos que se joga tão seguido, cada três dias, a recuperação é muito difícil. Nós faltaram três jogadores importantes, onde, por a lesão que tem, por o esforço e a lesão. Então, temos que ter muita paciência, muita tranquilidade, temos que continuar a trabalhar com todo o grupo para que podamos fazer as coisas.